salve galerinha todo mundo tranquilo bom resolvi fazer esse vídeo por um motivo muito específico eu vejo eu faço parte de várias páginas de facebook de fóruns etc sobre linux e eu vejo muita gente com muita dificuldade por um motivo muito bobo motivo muito besta mas o motivo besta não é você obviamente o motivo besta é como você está tentando fazer porque ninguém quis ensinar porque ninguém te ensinou como deveria ser porque talvez você não tenha tido nenhum tipo de guia nesse caminho e tentou fazer um jeito que parecia mais certo mais legal mais empolgante tá então seguinte como que eu entro no mundo do linux está como que eu viro um hacker como que eu viro um programador como hoje nós vamos discutir como virar um hacker não como não comentar no mundo do linux não me importa o que você vai fazer dentro do sistema operacional o que me importa é como que você pode abordar esse novo mundo que você está descobrindo agora para poder ter uma experiência melhor para conseguir fazer as coisas que você precisa lá e para conseguir aprender o máximo possível e assim você vai desenvolvendo evoluindo melhorando entendendo mais tudo isso e aí quando você a passar lá você tentar seguir os meus conselhos e daqui a algum tempo você já tiver pedindo uma grande quantidade de coisas a voltar para a nossa como era bobo eu tentei fazer isso e eu estava realmente fora da rede realidade e não se preocupem eu também passei por isso só que eu passei de maneira um pouquinho diferente porque eu tive guia para isso é como eu comecei a mexer com isso na faculdade eu tive um pouco de guia dos professores que tentavam ajudar a gente mais ou menos eu vou ajudar vocês hoje que é só mostrando ideias no conceito e vocês vão ter que pesquisar e atrás e procurar entender cada pedaço disso que eu vou falar caso você não entenda um pedaço tão bom eu queria que há uma listinha algumas perguntas que eu vou responder elas para tentar explicar esse caminho para vocês beleza então tô olhando para baixo aqui é para o meu tablet tá para poder ler a pergunta as perguntas que eu fiz para manter esse script nosso como que eu vou entrar no linux eu devo entrar no linux eu devo usar linux como que eu devo usar linux porque eu devo usar linux e qual linux eu devo usar tá é o seguinte é simples como você deve entrar no linux você deve entrar da seguinte maneira é como a para você instalar o linux você tem alguns procedimentos um pouco complicados e arriscados se fazer uma máquina de verdade aonde se você errar o máximo que vai poder acontecer é você perder os seus dados tá e talvez ter que levar para algum técnico formatar sua máquina ou seja defeito estragar uma chance é muito perto de zero tá muito baixa existe mas é extremamente baixa e nem fazendo muita coisa errada isso costuma acontecer o que acontece é você perder os seus dados e você ter que levar sua máquina para um técnico formatar porque ficou bichado lá e não nem liga o linux não liga mais nada tá simples assim então ou seja está gastando um pouco de dinheiro um pouquinho no seu tempo vamos evitar isso para evitar isso existem duas maneiras de se fazer a primeira ea mais segura delas é vocês usarem uma máquina virtual que nada mais é um programa que vai simular virtualizar um computador dentro do seu computador tá uma máquina dentro da sua máquina por isso que chama máquina virtual ela virtualizou uma máquina na sua máquina tá é esse programa faz o que ele faz de conta que tem um computador dentro do seu computador então você pode instalar um programa de máquina virtual eu vou deixar os índices na descrição que eu ensino como fazer isso e você pode falar qualquer sistema operacional dentro dele seja windows seja linux você pode por qualquer um dos dois para fazer testes porque dentro da máquina virtual se der problema você fecha o programa né abre de novo e instala de novo você está dentro do seu sistema operacional você não perdeu nada só aquele programa aquela aquela máquina virtual ali entendeu não atrapalha o seu sistema operacional em si tá e além disso dessa de ser seguro porque você pode nesse ponto de perder os dados você não vai perder tá ela não vai usar o seu hd tá ela vai usar um hd virtualizado então nunca vai tocar nos seus dados você pode fazer o tanto que você quiser dentro da máquina virtual que você não vai perder os seus dados nem ter que levar para um técnico formatar computador porque fez alguma besteira e não está funcionando beleza e se você realmente for muito além e futricar bastante é muito mais fácil você está formatando essa máquina porque quando você mexe com isso você acaba quebrando o sistema várias vezes enquanto é iniciante todo mundo faz isso e você vai ter uma facilidade um pouco maior para formatar aliás se você realmente quiser futricar bastante você pode só copiar a máquina virtual às vezes vocês vão ver o que que é a para não ter que formatar você pega a máquina virtual faz uma cópia faz besteira nela deu merda apaga faz pega pega outra cópia e vamos continuar brincar aprender tá segunda maneira é um pouco mais arriscada tá segunda maneira é você realmente formatar e instalar o linux tá como eu falei antes né você pode perder seus dados você pode ter que formatar a máquina inteira só que nesse caso você vai falar numa pendrive beleza você vai falar a solução operacional todinho dentro de uma pendrive seu linux vai ficar dentro de uma pendrive então o que vai acontecer é você ao menos não quando você tirar a pendrive só como se você fez tudo certo se você não se equivocou se não errou em nenhuma parte do procedimento o que também não era muito difícil se fazer tá eu tenho um vídeo para fazer ensinar a fazer isso vai estar na descrição se você não fez nada errado você tirou a pendrive a máquina está idêntica como ela era com windows bonitinha sem nenhum problema ninguém vai nem saber que você usou linux você põe a pendrive de volta ele vai botar o linux você vai poder usar a vantagem é que você mantém a máquina limpa entre aspas né você não vai ter que mexer com hd dela não vai mexer com boot dela não vai ter bootloader nem nada tá isso é uma vantagem a como se compartilha o computador com só tem aquele não pode fazer e dar pau porque senão você não vai poder baixar a imagem queimar pendrive poder formatar de novo entendeu então é uma maneira ea terceira é fazer o dual boot eu por exemplo tenho cinco anos que eu uso só linux tá cinco não quatro mais ou menos é três mil para quatro anos que eu uso só linux mas eu sempre tenho dual boot porque sempre tem uma coisinha ou outra minúscula que você precisa de windows para fazer porque os programas são desenvolvidos para windows tá são coisas muito específicas como matar o celular como consertar um itunes um ipod um iphone é coisas assim extremamente específicas né bom você deve fazer sim eu acho que você deve primeiro conhecimento nunca é demais segundo que existem inúmeros motivos para você sair do windows e usar o linux tá primeiro é pago o windows é pago o linux não é grátis tá segundo a questão a ele é mais seguro entre aspas isso não é uma lenda só é uma análise que ninguém se preocupa em fazer porque o linux é mais seguro o linux é mais seguro porque a maior parte dos vídeos são desenvolvidos e voltados para o windows então são programas executáveis programas que só rodam no windows então se você pegar esse programa esse vírus jogado no linux o sistema não sabe nem o fazer com ele não sabe executá-lo logo o vírus não vai ter ação só que isso não é 100% verdade existem inúmeras maneiras de estar inseguro na internet ou no computador e você pode ser infectado de outras maneiras existem raros casos de vírus para linux e também existem outras maneiras de você ter um programa de segurança na informática não sendo somente pelo seu sistema operacional tá mas sim costuma-se ser mais seguro beleza não exime você de ter que manter boas práticas de segurança na sua vida depois disso ele é vamos dizer assim entre aspas mais rápido porque o sistema operacional em si costuma costuma usar muito menos memória para funcionar só o sistema para ficar ocioso ou para rodar alguns programas a o problema é jogar é um pouco mais complicado no linux hoje já tem maneira de jogar não é mais tão impossível antigamente mas ainda exige passos a mais tá é mas fora isso para edição de vídeo é muito melhor enquanto eu ligo minha máquina windows que ela vai usar três gigas e meio quase quatro só para ficar ociosa ligada a minha máquina linux usa 800 megas e chega a um giga tá a apresentador também é mesma coisa só que isso é muito relativo qual linux está usando qual build do windows está usando qual é os programas rodando segundo plano qual programa não está rodando segundo plano a outra vantagem é essa o windows sempre tem que ter 300 programas rodando segundo plano para funcionar um drive de áudio para funcionar no Windows é o que o update do Adobe mas o que aquela porcariada de programa roda em segundo plano no Linux que quando você instala não tem bloatware de nada não tem nenhum quase nenhum programa instalado tem lá um Firefox tem lá um LibreOffice são todos gratuitos não tem bloatware não tem nada e você põe o que você quer beleza então sim eu acho que você deve existem muitos motivos para isso maioria noventa e tantos por cento dos programas que existem para o Windows existe uma solução para Linux Photoshop é o Premiere tudo existe solução para Linux não se preocupem tá bom mas eu falei falei Linux e falei o Windows tirar o Windows por Linux do Albu de que que é isso cara se você realmente não sabe tá no nível ainda mais abaixo o Linux é um sistema operacional tá um sistema operacional assim como o Windows é um sistema operacional então não é um programa que você instala e desinstala é aonde você instala e desinstala o seu programa entendeu aquele foco que aquele maior aquela coisa maior disso então a se você não sabe que essa operacional de uma pesquisadinha vou deixar aí na descrição mas ele é um sistema operacional diferente do Windows então você você vai rodar Linux para lá e Windows para cá são coisas diferentes tá e nesse sentido a gente vem com a pergunta mais importante que é na verdade o motivo de fazer esse vídeo tá vou usar Linux mas eu percebi Linux internet apareceu 300 lá Luciano que que eu faço agora então é o seguinte não tem muita receita de bolo para fazer cada pessoa que você conversar vai falar para você uma coisa aí usa esse usa aquele usa assim usa assado o meu conselho é mais simples por um motivo pelo menos eu penso eu posso ter errado também mas eu penso que é melhor por um seguinte motivo eu aconselho vocês para quem não sabe nada a tentar usar o Linux Mint se quer uma coisa vamos ver se um pouco diferenciada de interface e quer realmente explorar porque o Mint parece muito com o Windows tá e quer explorar e mudar mesmo use o Ubuntu Ubuntu vem com o Gnome a interface que o Gnome usa o que o Ubuntu usa costuma usar a por que esses dois Linux bom ou até mesmo o próprio Debian se você quiser vamos dizer assim já começar no nível Hard mesmo mas fique tranquilo que não é tão impossível assim porque bom tanto o Mint quanto o Ubuntu e o próprio Debian são baseados em Debian o próprio Debian não é baseado em Debian mas enfim são todos baseados em Debian por esse motivo o Debian é muito velho é muito famoso o Ubuntu também é bastante velho bastante famoso e o Linux Mint vem se tornando muito famoso também existem muitos materiais muitos tutoriais internet para ajudar você resolver um problema que você tenha porque provavelmente muito provavelmente outras pessoas já tiveram esse problema então se você não sabe fazer alguma coisa e precisa de solução é muito fácil achar tutoriais para resolver problemas com Debian e suas derivadas por isso que eu aconselho vocês a ficar nessas três por enquanto mas começando pelo Mint ele é bem parecido com o Linux interface se você realmente quer mudar vai para o Ubuntu o Debian eu nem aconselho tanto para o usuário iniciante nesse momento já a vontade de vocês de virarem um super rápido da noite para o dia porque assistiu o Mr.Robot viu que o cara usa Kali Linux e Kali Linux também é derivado o Debian para começar por aí tá então se você aprender a mexer no Ubuntu no Mint ou no Debian já vai saber fazer muita coisa no Kali o Kali Linux nada mais é que um Debian que os caras pegaram todos os programas para auditoria segurança ou até para burlar mesmo fazer pen test e jogaram ali dentro deixaram instalado já os drivers são as modificações eu não vou entrar nesse assunto com vocês hoje porque se você tá iniciando eu vou te confundir mais ainda e então basicamente é isso tá o Kali é um Debian com um monte de programa instalado para o uso de pen test para o uso de auditoria e etc segurança e tudo mais então então antes só que eu tenho algumas características muito importantes no Kali no Kali Linux que você não pode ignorar primeiro ele tá instalado com o usuário root aqui que é isso então cara exatamente aí como é que está no programa como é que eu atualizo então cara exatamente comece no Mint não corre para o Kali não porque você vai encontrar muitos problemas e a questão maior é se você falar que está usando o Kali Linux e disser para alguém que precisa de ajuda para copiar um arquivo no terminal para instalar um programa pelo terminal para descobrir o seu IP pelo terminal ou qualquer outra coisa simples as pessoas não vão acostumar a ter paciência com você se você quer aprender Linux a gente acha super legal mas aprende do jeito certo na distro certa vai para o Mint vai para o Ubuntu um corre para o Kali achando que você vai virar hacker da noite por dia entenderam é um conselho que eu tô dando para vocês vocês vão conseguir chegar mais longe assim quando tiverem já com uma base legal sabendo usar o sistema operacional instalar um programa editar um arquivo para configurar um programa é usando o programa o sistema operacional de boa já tá não conseguindo fazer a maioria das coisas que você costumar fazendo Windows no Linux aí você vai lá e testa o Kali mas mesmo assim os os hackers não usam o Kali como sistema operacional principal da vida deles porque o sistema operacional o Kali não é feito para isso ele dificulta algumas coisas na sua vida se você quer usar como sistema operacional normal para seu dia a dia tá como por exemplo a questão do usuário root a gente não usa o usuário root a gente não usa como root para ficar usando o computador tá então mas no Kali você tem que fazer porque ele está fazendo um monte de coisa que você precisa fazer simples assim então não pulem correndo para o Kali para de querer subir 5 degraus de uma vez começa do começo esse é o conselho que eu dou para vocês entenderam bom então é isso aí a comecem no lugar certo do primeiro degrau da escada comecem com Linux que é legal de usar que é mais fácil de aprender tá que você tem como por enquanto a usar a interface gráfica para resolver um problema que você tem gerenciadores de pacotes de drivers de tudo primeiro porque vocês vão aprender como funciona para depois passarem para algo mais avançado e aí vocês vão lá e vão conseguir usar o Kali Linux de vocês vocês vão lá conseguir usar o Linux no dia a dia para tudo igual eu faço por exemplo e vão aprender a instalar o Linux sem zoar o HD vão saber fazer as coisas vão aprender vão ter base conhecimento tá não achem também só porque você consegue instalar o Kali rodar um programa lá para capturar o handshake de uma Wi-Fi você virou um hacker sem conhecimento você não vai longe você não vai longe então tenha conhecimento queiram aprender estudem perguntem mas cuidado com as perguntas porque quem está respondendo para vocês são pessoas muito avançadas e às vezes perguntas muito estúpidas podem ser achadas no Google tá pesquisem no Google antes de entrar no fórum e perguntar alguma coisa que provavelmente vocês usam alguma distribuição do Debian vocês vão achar uma resposta ali por isso que eu aconselhei o Debian a ser usado por vocês para iniciar nesse mundo certo bom galerinha é isso já para falar para vocês eu espero que vocês entendam que são conselhos não tô querendo ofender ninguém tô querendo zoar ninguém é eu também tive um caminho assim eu também fiz muitas das coisas que eu tô falando aqui e por esse motivo aprendi então eu quero trazer essa experiência minha para vocês para que vocês possam chegar muito mais longe do que eu cheguei correto bom era só isso que eu tinha para vocês hoje eu espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido e espero ter ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha